Hoje eu tô tomando um cafezinho aqui em Belfor Roxo. Coisa boa. A gente tá na entrada da loja da Rede Economia, na Avenida Joaquim da Costa Lima, 14.206. Eu tô aqui, nesta loja, do bairro Santa Amélia, porque hoje tem caixa iluminado. Vem comigo! Aqui tem 12 caixas, um vai acender a qualquer momento. Onde isso acontecer, o cliente não vai pagar nada. O que não falta por aqui é promoção. Tem azeite barato, tem biscoito barato e tem, obviamente, cliente aproveitando os preços, mas também na expectativa, hoje no caso, de não pagar nada. Tô vendo que a senhora já tá enchendo o carrinho. Sim, é verdade. Tô aqui na esperança de ganhar esse caixa iluminado. Mais um cliente enchendo o carrinho pra participar do caixa iluminado. Eu só não tô vendo aqui uma coisa. Tem ou não tem, produto sadio? Esse tá preparado. É mais um preparado. Tá quase na hora. O caixa vai acender a qualquer momento. Muita gente, ó, passando as compras. Acendeu! Vem! Faz a festa! Faz a festa! Ganhou! Vai passando, vai passando pra gente ver. 1.026,19 centavos. Tá feliz, dona Maria? Muito. Vamos lá, então, tentar faturar mais um carrinho? Bora! Bora agora! Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Ganhou também! Faturou o carrinho! Esse foi mais um Caixa Iluminado. Valeu, gente!